O vice-governador de Minas Gerais está na região Nordeste Mineira, na maior cidade do Vale do Mucuri. O professor Matheus Simões participou de um evento na Câmara de Dirigentes Logis, além de outros compromissos. O repórter Fantônio Pesso recebeu no estúdio da TV Leste, em Teófila, Antônio. Aí sim, hein? Viu aí? Respeita a TV Leste, rapaz! E um dos assuntos tratados foi sobre economia. Ó, Fantônio, que honra! Você fazendo aí as honras da TV Leste para o nosso vice-governador, Fantônio. Igor Medes, nós estamos recebendo no estúdio da TV Leste, em Teófila, Antônio, o vice-governador, professor Matheus. Professor, obrigado pela entrevista, pela deferência de estar aqui na nossa casa. Fica à vontade. E gostaria de perguntar inicialmente sobre a questão do lítio. Essa situação, esse empreendimento que mudou o conceito a respeito do Vale do Jequitinhonha e acontece justamente dentro do seu governo, do governo Zema. O que isso impacta a economia do mundo? Obrigado por estar me recebendo aqui. A alegria estar aqui no estúdio, estar conversando com todos os nossos telespectadores. Na verdade, lítio, se a gente for pensar o que o lítio significa hoje no mundo, é a principal fonte de energia para rodar o que é a transição energética do futuro. As baterias que a gente usa hoje em carros, em telefones, são todas à base de lítio. A gente tem essa oportunidade de aqui em Minas Gerais, em cidades do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. O Mucuri também tem cidades e ainda algumas cidades do norte. Nós temos aqui a maior reserva de lítio do país. E muita gente achava no passado que é um lítio que não dá para ser explorado, para fazer bateria. Semana passada, nós exportamos o primeiro navio com 30 mil toneladas de material para a China, para a produção de bateria. Isso vai significar mais geração de emprego. A empresa que exportou essa primeira batelada de minério já emprega mil pessoas na região de Araçuaí. Mas nós temos condição de avançar muito. Existem outras três empresas que também estão fazendo sondagens. E, com o tempo, e por isso nós organizamos o que a gente chama de Lítio e um Vale, a gente quer aumentar o processamento do lítio em território mineiro e brasileiro. E isso vai fazer com que mais empregos, ainda mais qualificados, sejam gerados em cada uma dessas cidades, de Oflotona, inclusive. Então, estamos muito empenhados em fazer funcionar, para que a gente possa transformar a região dos vales em uma região de prosperidade de base mineral. O que faz todo sentido. Eu falo que Minas Gerais não chama Minas Gerais à toa. Nós somos o estado mais rico em diversidade mineral do país. e vamos continuar explorando isso com responsabilidade ambiental, sem barragens, porque são todas explorações feitas a seco, com segurança para a população, mas trazendo desenvolvimento e renda.